Sem noites de lua, sem rumo na rua Em busca de um bar pra tentar te esquecer Eu chego atrasado, tá tudo fechado Não tenho ninguém, nem lugar pra beber Eu volto pra casa de cabeça cheia Relógio marcando meia-noite e meia O uísque sem gelo tá na prateleira Eu bego e bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo o modão Eu só sei sofrer pensando em você Tô na solidão e o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Tô na solidão e o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Tô na solidão e o meu coração Tá despedaçado, tô apaixonado Chorando largado Tô na solidão e o meu coração